A Polícia Militar desarticulou parte de um grupo criminoso que agia aqui em Minas Gerais e no Estado do Espírito Santo no roubo de cargas de cigarros e veículos. Os militares conseguiram prender dois dos integrantes na MG111. Os suspeitos são da cidade de Manhuaçu. O tenente da PM, Felipe Montenegro, que é de Carangola, gravou um vídeo. Esses cidadãos estavam em Carangola hoje em um veículo com uma placa adulterada, visualizando situações no comércio local, na área central. Foi tentado a abordagem a esses cidadãos, que evadiram da guarnição policial pela contramão de direção, pegando ali a rodovia MG11, que se entira a cidade de Falealemos e Tombos. Nesse percurso, enquanto a viatura acompanhava esses cidadãos, eles efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, que, para se defender, repeliu esses disparos também com o uso de arma de fogo. Os dois cidadãos foram atingidos em regiões não vitais, portanto, não corre risco de vida. Foram socorridos e foram presos. Importante destacar que esses cidadãos realizaram vários crimes na região, ali nas cidades de Manhuaçu e também no Espírito Santo, estavam aí se especializando nessa modalidade criminosa. Com a atenção voltada à área central da cidade, foi possível prevenir um crime e tirar esses cidadãos de fraturas de circulação.